Olá pessoal, aqui é o Renato do canal Química na Roça e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui como é que está o desempenho desse milho aqui que é o milho aqui mais novo então assim, desde já, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, é gratuito, você não estará pagando nada mas estará ajudando o canal a crescer para futuramente eu estar trazendo muito mais conteúdos e vídeos para vocês então não deixe de se inscrever e vamos ao vídeo então pessoal, aqui é o milho AG1051, também foi outro teste aqui que eu fiz também em fileira dupla acabei aqui de ligar o gotejo então está enchendo aqui as fitas gotejadoras e olha só, esse milho aqui ele está com 60 dias boa parte deles aqui já está praticamente todo com os pendão bonitinho as espigas em boa parte deles também já estão apontando uma ou outra já está polinizada como por exemplo essa aqui já aconteceu a polinização já está com o cabelo então já temos aqui com 60 dias algumas ainda não mas outras já aconteceu a polinização esse milho com 60 dias foram feitas apenas duas adubações então assim, ele foi plantado com o NPK de fundação na fundação 10-10-10 e depois foram feitas apenas duas adubações até então está um verde bacana boa parte dele aqui não cresceu tanto como por exemplo o plantio mais velho que tem vários vídeos aí no canal do plantio mais velho mas vamos ver aí o que vai dar eu liguei aqui para irrigar para molhar porque eu tive que colocar aqui mais um pouquinho de ureia então como vocês podem ver aí coloquei agora há pouco acabei de colocar aqui um pouquinho de ureia em cada pé de milho aqui um pouquinho mesmo como vocês podem ver aí bem pouco e já liguei aqui a fita para molhar então para essa ureia aí não volatizar ou seja, para que praticamente toda ela consiga infiltrar aí na terra é o quanto antes então já molhei aqui para que aí já comece a umedecer e ela comece já a diluir e não volatizar e ser perdido parte dela então, mas por que eu coloquei isso? porque boa parte do milho está assim um verde escuro bem bacana mas aqui tem uma partezinha aqui é que não está dessa forma está um verde que não está tão escuro por exemplo até estar até menorzinho aqui então assim então por conta disso eu já coloquei um pouquinho de ureia por pé justamente já para tentar que é o período que está soltando o pendão e as espigas para ver se dá uma animada a mais nesse pedaço aqui então por conta desse pedaço aqui eu coloquei já em todo então na parte que está bacana aí ele não cresceu tanto assim mas nem sempre o milho que cresce muito é sinal de uma boa produção então aqui ele está num tamanho bacana tamanho normalmente médio do milho no aspecto geral sem crescer tanto mas a tendência é que as espigas pelo que eu estou vendo aqui vão ser bacanas vão ser espigas legais aí nesse quesito então assim foi colocado esse pouquinho de ureia já liguei aqui para começar a molhar começar a diluição então esse é o vídeo de hoje milho com 60 dias aí já boa parte aí já estão todos aí com pendão muitos já estão com bonecas e polinizadas outros ainda não mas logo mais todos estarão estarei mostrando para vocês o resultado disso aqui nesse teste aqui da parte de trás também que foi feito não cresceu tanto assim então desde já se você gostou desse vídeo curta compartilhe se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever é gratuito você não estará pagando nada mas estará ajudando o canal a crescer para futuramente eu estar trazendo muito mais conteúdos e vídeos para vocês então se inscreva e até o próximo vídeo abraço